Tá buscando filha, tá, fazer um marketing aqui pro brother, aqui pro maninho A gente se encontra aqui várias vezes, já se encontram aqui na Rebouças, Consolação É do... esqueci o nome agora, Cristo, como que é o grupo deles, de moto, que é no Brasil inteiro se eu não me engano É... nossa, Cristo, desculpa aí, meu, peraí que eu vou ver o adesivo dele lá, vou ver o nome certinho Mas ele trabalha com, se eu não me engano, fontes, pra notebook, computador Com o cartão aqui na mão, ó, que ele me deu Eu vou lá, lá depois levar meus cartões pretos, que ele falou que tem uma galerinha aí que ele conhece Se você tá afim de comprar a câmera comigo, aí ele vai passar o endereço pro pessoal ir lá na loja Quando você quer que o sinal pare, né, que o sinal feche, não feche, que legal Eu queria mostrar o cartão e tocar ideia com ele, ele tá aqui atrás Brother da Tenerê É um motogrupo... é... deles, né... e... não sei se eu... é um motogrupo que, assim, é... é só... é a galera mais, assim, como eu posso falar, evangélica, se eu não me engano Me desculpe se eu tô falando errado, né... mas é um grupo de motoqueiros Que... Deu um rolê e... adoro, né... como é que fala? É adoro, né, Jesus Deixa eu ver se ele tá aqui Se ele vai encostar, peraí Pô, ele passou e eu não vi Tá aqui, ó É Alfontes É o Big, tá, galera? É o Big E o nome dele é... Wagner, né... é... se eu não me engano, desculpa Tá aqui, ó... Rua Santa Efigênia, 399, loja 27 Aí, ó... Dell, Asus, IBM, Samsung, LG, Samsung... todo tipo de computador, notebook, ó Assistência técnica e vendas de fontes de alimentação Certo? Deixa eu guardar aqui pra mim não perder E também andar com a mão... Não cai não, filho... aqui com a luva não tem um tato, né, mano... mas entrou Aí, pronto Beleza? Valeu, Big, abração Cadê você? Ficou pra trás, mano? Ó ele aqui, ó, o Big aí, rapaz, ó Ó o Big aí, hehehe Ele vai descer aqui pra Santa Efigênia A gente vai direto Chegando no Santa Efigênia, vai começar mais um dia, né... Hoje é quinta-feira, pós-feriado Que o resto de semana seja muito bom para todos nós Né, não, Big? Valeu, Big? Valeu, galera! Fiquei com Deus e abraçando o Dudu da Desmofete Do Brother Big, SJ4000, sem Wi-Fi, é nóis, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!